Olá, sou Joyce Larissa Gonçalves Santos, sou mestranda do programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática da Universidade Federal de Pernambuco e sou bolsista CAPES. O artigo que eu vim apresentar ele é intitulado a formação matemática dos cursos de pedagogia, mapeamento de dissertações defendidas no período de 2012 a 2022. Ele foi feito em coautoria com José Dilso Bezerra Cavalcante e Andréa dos Anjos Bastos. Inicialmente a gente traz a questão da importância da formação de professores, tanto a formação inicial como a formação continuada, destacando a questão da formação dos professores que irão ensinar a disciplina matemática. Cavalcante 2016, ele diz que há algo errado com as licenciaturas, que há um desencontro e um descompasso entre a formação ofertada e o perfil profissional esperado. Então, isso ele fala para as licenciaturas. Então, o que esperar dos cursos de pedagogia com a sua característica polivalente? Então, essa preocupação com a formação nos cursos de pedagogia já era evidente desde 1987, no primeiro ENEM, que era o Encontro Nacional de Educação Matemática, em que eles lançaram uma sessão coordenada que era intitulada Formação de Professores de Primeira à Quarta Série. Nessa sessão coordenada, eles diziam que deveria ser colocada ao menos uma disciplina de educação matemática nos cursos de pedagogia. Então, já era evidente uma preocupação com a formação matemática nos cursos de pedagogia. Essa temática começou a ser importante para a minha pesquisa, para a minha investigação, desde o projeto para a seleção do mestrado. E, atualmente, estou no mestrado, né, e estou pesquisando e investigando a questão da formação matemática nos cursos de pedagogia do estado de Pernambuco. Então, esse artigo, ele faz parte da minha dissertação. A minha dissertação é no formato multipaper, que é uma coletânea de artigos. E esse artigo que estou apresentando agora, ele é um recorte do artigo 1. A gente tem como objetivo fazer um esboço, trazer um esboço inicial da produção científica, no caso agora das dissertações de mestrado, acerca da temática da formação matemática dos cursos de pedagogia, buscando compreender como é que esses estudos, essas pesquisas, estão abordando essa temática investigada. Ou seja, situar a pesquisa na rede pré-existente. A metodologia que a gente utilizou, a gente se baseou na perspectiva de mapeamento em pesquisa educacional de BNB Guti, que foi adaptado por Cavalcante em sua tese. Ele fez a questão de mapeamento horizontal e mapeamento vertical. O mapeamento horizontal é um estudo exploratório descritivo, onde busca-se responder quem, quantos e onde já foi desenvolvido algo a respeito da temática de investigação. E o mapeamento vertical é um estudo analítico, que busca responder à questão de que avanços foram conseguidos e quais os problemas estão em aberto para ser levado adiante. Os procedimentos que a gente adotou para encontrar as dissertações, as buscas no caso que a gente fez foram consultas randômicas em motores de busca como o Google e o Google acadêmico e consultas sistêmicas em plataformas oficiais como o Educapes e a BDTD. As palavras-chave utilizadas foram formação matemática e pedagogia. Ou seja, a gente só pegou as dissertações que tivessem essas palavras-chave em seu título. O período foi de 2012 a 2022 e o território explorado, as dissertações, no caso. para os resultados, a gente destacou a questão dos resultados do mapeamento horizontal e do mapeamento vertical. Para o mapeamento horizontal, a gente desenvolveu quadros. Esse quadro, a gente colocou o autor, o ano e o orientador da dissertação. Na nossa busca, a gente conseguiu um total de 12 dissertações. Dessas 12 dissertações, tivemos 12 autores e 11 orientadores. Ou seja, uma orientadora orientou mais de uma dissertação, que foi Ana Cristina Ferreira. Outra coisa que a gente observou no mapeamento horizontal foi com relação aos anos. A gente utilizou o período de 2012 a 2022 e a gente observou que teve uma maior quantidade quantidade de dissertações em 2012, que foram três, e em 2018, com quatro dissertações. A gente também organizou um quadro com a distribuição por regiões. Na região sudeste, tivemos cinco dissertações. Na região sul, três dissertações. Na região centro-oeste, duas dissertações. A região nordeste e norte, cada uma teve uma dissertação acerca da temática. Então, esse foi o mapeamento horizontal. Para o mapeamento vertical, a gente buscou investigar quais são os problemas que estavam sendo explorados naquelas dissertações. Inicialmente, a gente tinha 12 dissertações. Só que só tivemos como fazer o mapeamento vertical de 11. Porque uma das dissertações não foi encontrada na íntegra, para ser feita a leitura na íntegra, que foi a dissertação de José Augusto Ribeiro. Então, a gente fez o mapeamento vertical com 11 dissertações. E a gente fez a questão de eixos temáticos que são explorados nessas dissertações. Destacamos cinco eixos temáticos. O eixo temático, crenças, concepções e ou reflexões dos professores em formação acerca do ensino de matemática dos cursos de pedagogia, tiveram cinco dissertações. O eixo, a formação matemática presente nos documentos oficiais do curso de pedagogia, teve uma dissertação. Estratégias e recursos formativos para o ensino e aprendizagem de matemática implementados nos cursos de pedagogia, teve duas dissertações. E o eixo, estudos da produção científica já desenvolvida acerca da formação matemática dos cursos de pedagogia, também teve duas dissertações que destacou essa problemática. Para os resultados das perspectivas para novos estudos, tivemos dois. A primeira foi investigar os egressos dos cursos de formação inicial de professores dos anos iniciais para avaliar como estes cursos preparam esse profissional para executar seu ofício. E a outra perspectiva foi analisar a formação de professores pedagogos para o ensino de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, essas foram as duas perspectivas para novos estudos que a gente encontrou de acordo com a leitura das dissertações. Como conclusão, a gente traz que estes resultados, ainda que parciais, eles são relevantes como amostra e nos permite lançar um olhar panorâmico e situar a pesquisa na rede preexistente da questão da nossa investigação para a dissertação. E a gente esclarece que ainda esse artigo pode ser ampliado utilizando a questão de teses, investigar as teses, os artigos em periódicos e conclui buscando dialogar e contribuir com a rede de investigação acerca da formação dos professores de matemática, em especial no estado de Pernambuco. de Pernambuco